Para ficarmos só no campo, principalmente no campo daqueles jogos voltados para um público externo, ou seja, extra-HGN, nos últimos anos eu poderia destacar, como alguns dos jogos, um jogo que nós montamos voltado para um plano de contingência nas usinas nucleares de Angra. Foi um jogo bastante interessante, bastante importante. Um outro jogo que nós montamos foi quando estava sendo desenvolvido, elaborado, o plano de contingência para o derramamento de óleo em águas judicionais brasileiras, que até recentemente nós tivemos aí uma situação em que alguns daquelas procedimentos e providências nós vimos serem colocadas em prática na situação real. Tivemos em 2016 um jogo também que para nós foi bastante enriquecedor e bastante, nos deixou a todos aqui bastante orgulhosos mesmo de terem participado daquela atividade. Foram jogos de segurança, dois jogos na verdade, voltados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em que num primeiro jogo nós fizemos uma simulação com uma série de situações em prol de uma das divisões da nossa esquadra. E a coisa deu tão certo que em seguida o próprio Almirante Puntel, que na época era comandante do primeiro distrito naval, nos demandou um jogo voltado para toda a área de responsabilidade e organizações que estavam trabalhando subordinadas ao comando Apolo. E que foi um jogo em que nós criamos várias situações no nosso ano de jogos possíveis de acontecer numa situação como aquela. e que felizmente 90% daquilo que nós visualizamos ou simulamos não aconteceu e as Olimpíadas transcorreram aí sem maiores problemas. Outro jogo, outros dois jogos que eu poderia mencionar, também bastante interessantes, foi um jogo montado atendendo a demanda do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em que nós, contando com a participação de várias agências e das demais Forças Armadas, foi um jogo voltado para o Programa de Proteção Integrado de Fronteiras, EPIF, e também, mais recentemente, outro jogo que foi bastante interessante visando atender um órgão governamental extra-marinha, que foi um jogo para a Receita Federal do Brasil, em que eles demandaram à EGN um curso de planejamento de operações interagência. A nossa área de estudo 1 montou esse curso, uma parte à distância, outra parte presencial, sendo que no final desse curso, no final dessa parte presencial, nós montamos, fizemos uma simulação, uma situação fictícia, baseada em fatos reais, nós criamos uma situação que estaria acontecendo no Porto do Rio de Janeiro, no qual a Receita Federal ia ter que trabalhar com várias agências, planejar as ações a serem empreendidas e implementá-las, e foi um jogo que realmente os participantes, pelo menos todo o feedback que nós recebemos, parece que saíram bastante satisfeitos, foi um jogo bastante interessante. É interessante observar que os jogos não se propõem a prever nada, mais eles possibilitam antecipar. O que é que eu quero dizer com isso? Os participantes têm a oportunidade de identificar, no desenvolvimento do jogo, daquela simulação, identificar problemas, dificuldades com as quais eles iriam lidar caso aquela situação acontecesse ou viesse a acontecer. Identificando ali, por exemplo, até eventuais carências de recursos, capacidades para lidar com aquela sequência de eventos, para lidar com uma situação como aquela.